Veículo Corolla, explosão de gás natural, GNV, posto de combustível. Olha como ficou a traseira do veículo após a explosão do cilindro. Modelo do veículo Corolla. Danificou totalmente o posto de combustível. O cilindro de GNV bateu na coluna da sustentação do posto. Veio fazendo esse percurso, derrubando a grade. Pegou no outro veículo estacionado, modelo Gol. Desviou a rota, o cilindro, danificando o veículo Gol e foi parar na parede. É isso aí, pessoal. O cilindro de GNV veio estourar as conexões e danificando totalmente o veículo e o posto de combustível. Primeiro socorro no local, com todo o equipamento de segurança, salvamento, ambulância. Todo o mundo aqui no local de Sinis.